E oxalá, agora, possamos ter uma vida longa e alviçareira. O São Paulo está vivendo um mau momento, um arruinho. Mas será que todos estão tão bem? Não estão. As pessoas não gostam dos fatos. Porque time de futebol não existe sem torcida. E você não faz torcida. Ela brota. Só que no Brasil ela já brotou. A missa cansa. O time está mal, porque a diretoria está mal. Será? Nós temos aqui um homem que é vice-presidente, um homem da alta gestão governamental. Um capitão de indústria. Tem eu aqui mais modesto, que apareça um pouco, etc. Nunca! Eu quero ser confrontado. Está falando? Está falando? Deixa eu falar. É dantesco. Eu estou com vergonha. Vamos lá.